que você também pode falar de amor sem ser pra baixo, sem ser depressivo dá pra você falar de amor pra cima vou dar um exemplo, a música que eu era adorava, vamos ver quem conhece eu que falei sem pensar agora me arrependo rué nas unhas, ó, brigou Camina traje testemunhas de um crime sem perdão, mas eu que falei sem pensar, brigou Camina coração na mão como um refrão de um bolero, eu fui sincero como não se pode ser ó, de um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira eles conseguem nos achar num bar, com um drink barato, um cigarro no cinzeiro uma cara embriagada no espelho do banheiro Ana, seus lábios são labirintos Ana engenheiros da Bahia aí eu tinha essa viagem de falar de amor, e quando eu saí da cadeia, a uma tinha outra música, mas a música mais relevante que falava de amor era do Brau do Racionais, que ele falava como? Mulheres vulgares uma noite e nada mais aí eu pensava, caramba como que o cara chama xinga a mulher se ele nasceu de outra mulher entendeu? então eu achava a desinteligência mas é particular dele, letra dele lógico, tinha outra música que era do Atalib e afirma, né? se eu olhar vai na rua um brinde à madrugada é, o homem até despertou a lua bateana então entre esse entre esse meio termo aí eu falei eu vou preferir falar de amor pra cima e aí eu tenho vida louca também ama, né? que o refrão é enaltecendo a mulher cara, é complicado essa vida mas aprendendo é que cê ensina ó, mulher ainda existe boa gente que vai à luta e segue sempre em frente tendo que enfrentar toda manhã essa composição é sua minha e se preocupar com sua família aí eu tenho essa concepção que é a mesma coisa da nova que você, que eu cantei aqui que você viu que quem escreveu foi eu e meu sobrinho depois você vê na internet o meu sobrinho canta um funk é Bruninho Velho vem na internet salva aí pro Bruninho Velho salve pro Bruninho vai encostar aqui um dia aí com a gente vamos marcar ele mora no interior mas o dia que vocês agendarem ele vem demorou então ele é